RKA4JL – Olá, tudo bem com você? Você vai assistir agora a mais uma aula de Ciências da Natureza. E nessa aula, vamos conversar sobre a dilatação térmica dos gases. Quando estamos falando de dilatação térmica dos gases, eles são um pouco diferentes em relação aos sólidos e os líquidos. Uma dessas diferenças pode ser facilmente compreendida considerando um exemplo. Imagine que você tenha uma garrafa plástica completamente cheia de, digamos, água, que é um líquido, ou também uma garrafa completamente cheia de areia. Agora, suponha que você vai pegar essa garrafa que tem algum líquido ou sólido em seu interior e vai tentar esmagá-la. O que você acha que vai acontecer? Em primeiro lugar, é um ótimo experimento. E se você ainda não tentou fazer isso, faça! Vai ser bem interessante e aí você vai conseguir ver, na prática, o que vai acontecer. Quer dizer, na verdade, você não vai ver nada acontecendo. Isso porque a garrafa não vai se mover, ela não vai ser espremida, nem esmagada. Nada vai acontecer. Agora, se você tirar do interior dessa garrafa toda a água ou toda a areia, teremos apenas ar no interior dela, e ar é um gás. O que você acha que vai acontecer se você tentar espremer-la novamente? A garrafa será esmagada, não é? Falando isso em outras palavras, o volume de um líquido ou de um sólido não muda com a pressão que você exerce com as suas mãos. Na verdade, não muda com nenhuma pressão. Essa é a chave para entender a coisa toda a respeito dos gases. Aplicamos pressão, aumentamos a pressão ao espremer, mas o volume do líquido não mudou. Portanto, o volume de um líquido ou de um sólido não depende da pressão. E é assim que eu vou escrever isso, isso é independente da pressão. Agora, quando se trata de um gás, o volume vai depender da pressão. Observe aqui, quando aumentamos a pressão ao tentar espremer a garrafa, ela foi esmagada e o volume diminuiu, o volume do ar que estava no interior dessa garrafa. Mas qual é o nosso objetivo aqui nesse vídeo? É relacionar o volume com a mudança de pressão? Não, o nosso objetivo aqui vai ser calcular quanto o volume de um gás vai se alterar quando a temperatura é alterada. Não queremos saber aqui o quanto do volume que vai mudar com a pressão, mas sim com a temperatura. Então, o que devemos fazer aqui? Bem, devemos garantir que a pressão não mude. Queremos que a pressão se mantenha constante. Fazendo isso, uma forma de calcular a variação do volume de um gás vai ser através de um número chamado coeficiente de dilatação volumétrica. O coeficiente de dilatação volumétrica normalmente é calculado através da variação do volume, nesse caso, do volume de um gás, dividido pelo volume inicial vezes a variação de temperatura. É assim que a gente consegue calcular o quanto de um volume que vai se alterar quando a temperatura é alterada. Inclusive, isso já foi conversado em outros vídeos, só que foi em relação aos sólidos e líquidos. Inclusive, para você ter uma ideia um pouco melhor a respeito do coeficiente de dilatação volumétrica, eu aconselho que você pause esse vídeo, aí depois você pode voltar aqui e continuar assistindo a aula. Mas, de qualquer maneira, se a gente quiser calcular isso aqui em relação aos gases, a gente precisa manter a pressão constante. Isso apenas para os gases, a gente não precisa se preocupar com isso para líquidos e sólidos, porque a pressão não afeta o volume deles. Então, quer você mantenha a pressão constante ou não, isso não importa em relação aos sólidos e líquidos. Por isso que não precisamos nos preocupar com a pressão nesses casos. Mas, quando se trata de um gás, precisamos garantir que isso permaneça constante. Então, essa é a grande diferença que existe entre os gases e sólidos e líquidos. Outra diferença pode ser vista em uma tabela. Essa tabela aqui mostra os valores de γ e α. Vamos nos concentrar apenas no γ para esses diferentes materiais. Aqui tem uma pergunta bem interessante. Será que a gente poderia prever, teoricamente, o valor do γ para, por exemplo, ouro? Poderíamos fazer isso? Poderíamos descobrir que é 42? A resposta é não, não é provável. Afinal, esses números foram encontrados experimentalmente. Teoricamente, seria extremamente complicado. E, na verdade, eu não tenho nem ideia de como a gente faria isso. E a razão é porque não temos ideia de como o volume dessas coisas muda, de fato, com a temperatura. Não sabemos muito sobre isso, pelo menos não a nível macroscópico. Portanto, não tem como a gente derivar isso aqui de forma teórica. No entanto, com o gás, a história é um pouco diferente. Sabemos como o volume de um gás muda com a temperatura. E, já que sabemos a respeito disso, podemos descobrir qual é o valor do γ de um gás de forma teórica, pelo menos aproximadamente. Vamos em frente, então, e fazer isso. Qual é a relação que existe entre o volume de um gás e a sua temperatura? Você consegue pensar em alguma expressão que relaciona o volume com a temperatura de um gás? Eu acho que você já deve ter visto uma expressão matemática que faz isso. Ela é chamada de equação do gás ideal, que é essa que eu estou colocando aqui agora. PV igual a nRT. Essa equação diz que, se você pegar a pressão de um gás e multiplicá-la com o volume ocupado por ele, isso vai ser igual ao número de mols que está nesse gás multiplicado pela constante dos gases, R, vezes a temperatura absoluta, T, medida em Kelvin. Na verdade, a maioria dos gases reais não segue completamente essa equação, mas ela se aproxima muito sob certas condições. Quase todos os gases sob certas condições podem ser descritos com essa equação. Portanto, podemos considerar quase todos os nossos gases como gases ideais e, em seguida, descobrir qual é o valor de γ para esse gás ideal. Dito isso, para calcular uma variação no volume do gás, precisamos alterar a temperatura mantendo a pressão constante. Vamos fazer isso. Digamos que, inicialmente, a gente vai ter um gás em um estado 1, com uma temperatura T₁ e um volume V₁. Dessa forma, a nossa equação fica da seguinte forma. P, que é constante, então não tenho apenas o P, vezes V₁, igual a N vezes R, lembrando que N e R serão constantes para esse caso, vezes T₁, que é a temperatura do gás no estado 1. Aí, alterando a temperatura desse gás para T₂, ele vai assumir um volume V₂. Com isso, a nossa segunda equação vai ficar da seguinte forma. P vezes V₂ igual a N vezes R vezes T₂. Essa equação é para esse gás no estado 2. O que a gente pode fazer aqui agora para calcular as variações? Para calcular as variações, basta a gente subtrair essas duas equações. Ou seja, a gente vai pegar a segunda equação e subtrair com a primeira. Do lado esquerdo aqui, teremos P sendo constante. Podemos colocar esse P em evidência, então. Aí multiplicar com V₂ menos V₁, entre parênteses, porque estamos subtraindo. Agora, olha só que interessante. V₂ menos V₁ é o quê? ΔV, a variação no volume. E isso vai ser igual... Do lado direito, vamos ter o quê? N e R são constantes, não mudam. Então, a gente pode colocar isso em evidência. Aí multiplicamos com T₂ menos T₁, entre parênteses. T₂ menos T₁ é o quê? ΔT, a variação na temperatura. Obtemos uma equação. A partir dessa equação, nós podemos calcular o ΔV, a variação no volume. Mas o que a gente quer aqui, na verdade, é calcular a variação do volume por unidade de volume por variação de temperatura. Ou seja, a partir dessa equação, nós queremos obter aqui ΔV dividido por V vezes ΔT. Sabendo disso, vamos dividir essa equação por V vezes ΔT. Ao fazer isso, aqui do lado esquerdo, nós teremos ΔV dividido por V vezes ΔT. e, no lado direito, nós vamos ter nR ΔT dividido por V vezes ΔT. Perceba que o ΔT vai ser cancelado aqui no numerador e no denominador do lado direito da equação. Com isso, ficamos apenas com nR dividido por V. Olha só que legal também! nR dividido por V é igual ao quê? É igual a P dividido por T. Então, podemos colocar isso aqui sendo igual a P sobre T. Ao fazer isso, podemos cancelar a pressão em ambos os lados dessa igualdade. Finalmente, chegamos ao que a gente queria. Nós vamos ter aqui do lado esquerdo ΔV dividido por V vezes ΔT. e ΔV dividido por V vezes ΔT é igual ao quê? É igual a γ, o coeficiente de dilatação volumétrica. A gente não conseguiu fazer uma demonstração teórica desse jeito para sólidos ou líquidos. A gente fez de forma experimental, mas a gente faz isso para um gás. Além disso, para sólidos e líquidos, esse número era praticamente uma constante. Não se alterava com tanta facilidade, mas para os gases não é assim. Perceba que o coeficiente de dilatação volumétrica depende da temperatura. Afinal, ele é igual a 1 sobre a temperatura. Com isso, em temperaturas mais altas, o coeficiente de dilatação volumétrica é menor, o que significa que, à medida que a temperatura aumenta, os gases se expandem cada vez menos. Outra coisa a observar aqui é que, para sólidos e líquidos, materiais diferentes se dilatam de maneira diferente. No entanto, para gases, como a maioria dos gases se comporta quase que idealmente, para praticamente todos os gases, temos valores muito semelhantes para o γ. Podemos até calcular isso em alguma temperatura. Por exemplo, vamos fazer para a temperatura ambiente, que é em torno de 27 graus Celsius, ou 300 Kelvin. Se a gente fizer isso à temperatura ambiente, teremos aqui que γ é igual a 1 dividido por 300 Kelvin. 1 dividido por 3 é 0,3. Então, teremos aqui 0,3 dividido por 10², que a gente pode passar para o numerador. Então, teremos aqui 0,3 vezes 10⁻² Kelvin a menos 1. Mas vamos converter isso para 10⁻⁶, que é como está na tabela. Para converter para 10⁻⁶, vamos mover a vírgula quatro casas para a direita. Então, movemos aqui 1, 2, 3, 4. Isso vai ser 3.000 vezes 10⁻⁶ Kelvin a menos 1. Vamos voltar aqui para a tabela. Aqui está ela. Podemos colocar o gás aqui. A gente encontrou cerca de 3.000. 3.000 vezes 10⁻⁶ Kelvin a menos 1. E isso só funcionou a temperatura ambiente mantendo a pressão constante e com o valor aproximado. A gente fez todas essas considerações. Mas, de qualquer forma, se a gente comparar esse valor com o de um líquido ou de um sólido, a gente vai ver que os gases são os que mais se dilatam quando aquecidos. E a coisa mais interessante a respeito disso é que, se a gente quiser construir um termômetro, normalmente a gente pensa em um líquido como mercúrio ou álcool colocado dentro de um vidro, para que, quando a temperatura se alterar, o vidro não se dilate muito, mas o líquido sim, de forma a mostrar para a gente qual é a temperatura. Mas, adivinha só, que tal se a gente construir algo chamado termômetro de gás, colocando dentro de um vidro um gás ao invés de um líquido? Isso vai permitir que a gente tenha um termômetro ainda melhor e mais preciso, porque os gases se dilatam muito mais. Na verdade, os termômetros mais precisos hoje em dia são os termômetros de gás. E um deles, inclusive, é chamado de termômetro de gás de pressão constante, já que a sua ideia é manter a pressão constante e, à medida que a temperatura muda, o seu volume muda. Apenas calculando o quanto o volume mudou, podemos descobrir com muita precisão quanto a temperatura se alterou. Sem dúvida, os termômetros de gás são muito precisos. Enfim, conseguiu entender as ideias que conversamos aqui? Eu espero que sim. Aproveitando esse momento, quero deixar para você um grande abraço e dizer que te encontro na próxima. Então, até lá! Tchau! Tchau! Tchau!